Aí, agora melhorou, quem mexeu? Rony, depois a gente tem que ajustar porque o tom da Carol e da Érica tá mais ou menos parecido o da Soraya e da Naná tá branco, branco, estourado, né? O Renato, não tem como na tela da Soraya abaixar a intensidade da luz da tela tem sempre um botãozinho que você coloca uma luz mais fraquinha, entendeu? Dá pra diminuir mais se quiser Ah, é isso que eu ia perguntar tem que ver se ela consegue se ela perde alguma marca aí por conta disso Tem que aumentar mais, Soraya, pra você? Então aumenta, põe do jeito que ela ensaiou, gente é preferível Eu vou aumentar e vou tentar abaixar mais a luz pra pegar mais Então eu acho que nós vamos passar o ensaio, gente e depois afinar essa luz Olha só o que nós vamos fazer hoje Eu vou passar o princípio pra gente dar uma aquecida com o texto e tudo e depois nós vamos passar só deixa de mudança de máscara Tá? Eu não tenho chão nem um teto que me queira nem parentes que me saibam nem família que você... Volta com a primeira máscara Tem que tampar a tela se preparar só com calma quando você estiver seguro que você está dentro do quadrinho você tira o último papel Aqui, vão da troca de máscara então De quem que é a dica? A gente se acostuma a morar em apartamento de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor E por que não se tem vista? Logo se acostuma a não olhar para fora O vizinho do 302 come carne assada que ele prepara regularmente às 6 horas da tarde Ó Sei pelo cheiro Ele usa muito alho Deixa eu marcar uma coisa diferente aqui Peraí Ô Soraya, vem pra frente pra falar isso Dá movimento bom O vizinho do 302 come carne assada que ele prepara regularmente às 6 horas da tarde Crianças, aí vocês foram certo, tá? Eu vou correr Acabou, dá a dica pra gente ir pra outra máscara Eu sei que a gente se acostuma Mas não devia Eu ando pelo mundo Ok Eu tive uma ideia Vou só abrir minha câmera aqui rapidinho Olha só Eu fiz um sistema aqui agora que é um papel assim dobrado Eu coloco aqui na tela do computador em cima e eu passo pra cá assim, ó Eu fecho a minha câmera toda e posso trabalhar no computador Ele fica pendurado ali Eu só tenho que chegar quando tá pronta eu pegando uma cortina Eu vou chegando pro lado e ele abre de novo Pega um papel aí, Pitágoras vê se você consegue Porque aí o Pitágoras fecha e vê se ela tá bem e aí abre devagar a cortininha A gente não vê essa troca dela mesmo Deu certo, Pit? Deu É isso aí Olha só O que tem que fazer é vocês fazerem o ensaio geral Soltas Não importa se der errado É ensaio É porque é um trabalho muito minucioso de risco É teatro de boneco Só ficar tranquilo Vai dar certo Vai dar certo Merda, meninas Arrasem Vamos arrasar Merda 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 Eu não sei O que vi aqui Eu não sei Pra onde ir Eu não sei Por que moro ali Eu não sei Por que estou Eu não sei Pra onde a gente vai Andando pelo mundo Eu não sei Pra onde o mundo vai Nesse breu Vou sem vinho Só sei Que o mundo Vai de lá pra cá Andando por ali Por acolher Querendo ver Um sol Que não chega Querendo ter Alguém que não vem Só sei Que o mundo Vai de lá pra cá Andando por ali Por acolher Querendo ver Um sol Que não chega Querendo ter Alguém que não vem Não vem Eu não sei Eu não sei